Essa emenda foi sugerida por vários representantes da CEL de Goiás e com isso nós não só daremos assinatura a ela, como vou coletar também a assinatura de outros senadores para que possamos apresentar imediatamente a medida provisória 683 que tem hoje o último prazo para apresentação das emendas. Ora, eles vão querer alegar que essa emenda não tem correlação com o texto da medida provisória. Da mesma maneira que a medida provisória 677 não tem nenhuma relação com o texto incluído pelo senador Eunício que é exatamente da renegociação da CEL. Com tal, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que ter um critério único para definir se é possível ou não termos então emendas desconexas com o texto. Por isso é que eu apresentaria essa emenda hoje. É lógico que o nosso objetivo principal seria que o presidente da comissão não tivesse aceitado a emenda apresentada pelo relator Eunício. Mas se ele aceitou a emenda do senador Eunício, não tem por que rejeitar a nossa emenda que sem dúvida nenhuma também está numa medida provisória que não é de matéria conexa com o tema. A nossa posição em relação a 677, se o governo assumir o compromisso, tanto o governo de Goiás e o governo federal assumirem um compromisso que realmente não vão utilizar disso para envelopar a CEL e vendê-la, terá totalmente o nosso apoio. Basta se declararem apoio a essa emenda que nós estamos apresentando e nós votaremos também solidariamente na medida provisória 677.